Hoje é dia de unboxing, e eu já te explico do que se trata. É que eu estou preparando um vídeo sobre a história da Famitsu. E a Famitsu, você sabe, é uma das revistas mais influentes e respeitada da indústria dos videogames. E você deve saber que eu faço vídeos sobre a história dos videogames, né? E a Famitsu tem parte importante nesse canal. A Famitsu, ela sempre mostra entrevistas com os desenvolvedores dos jogos, mostrando os bastidores. Que é exatamente o que eu faço aqui, então é uma mão na roda. Esse aqui que você está vendo é exatamente de Resident Evil 3 Remake, que também vai ter um vídeo aqui no canal. Oficialmente a revista foi fundada em 1986, e desde essa data ela cobre uma ampla quantidade de assuntos relacionados a videogames e todos os consoles, jogos e empresas. Mas não foi sempre assim, e é por isso que eu estou fazendo um vídeo contando toda a história de origem da Famitsu. Pra você ter uma ideia, a Famitsu foi a primeira revista de jornalismo de jogos. De pessoas especializadas que falavam sobre videogames, e que cobriam o mundo dos videogames. Pra você ver, né? Em um período em que não existia nada tão segmentado assim, e a indústria ainda estava se estabelecendo, e nem sabia se tinha público pra isso, a Famitsu já existia. Outro papel importante da Famitsu foi a influência sobre os jogadores. A revista ficou amplamente conhecida pelas suas notas, e a avaliação nunca era apenas de uma pessoa, sempre foram quatro pessoas, e isso tornou a avaliação bem rigorosa. E cada uma das pessoas especializadas, dos jornalistas, dos gamers que são convidados, eles dão nota de 0 a 10. E aí tem aquela famosa lista dos jogos perfeitos, com pontuação 40 de 40. Outra coisa que deixou a Famitsu muito famosa, é que por ela ser baseada aqui no Japão, e nos anos 80 e 90, a indústria ser praticamente toda aqui no Japão, ela era a porta-voz das grandes desenvolvedoras, como Capcom, Nintendo, Square Enix. Muitos jogos receberam a sua primeira divulgação na Famitsu. E aí por causa dessa importância toda, eu decidi fazer um vídeo sobre a história inteira da Famitsu. Só que assim, eu tenho edições novas, e aí eu queria ter edições mais antigas. Não precisavam ser edições históricas. Só que assim, eu consegui unir as duas coisas e uma surpresinha no final. Que aliás, eu vou até te falar, que é uma coisa sensacional. Eu arrematei um lote com revistas históricas da Famitsu dos anos 90. E inacreditavelmente, eu consegui também a edição número 1 da Famitsu. E tudo isso tá nesse unboxing que eu vou mostrar pra você. E essa história da revista número 1 da Famitsu tem uma história interessante de como que eu consegui ela. E eu vou contar pra vocês quando chegar, porque vão ser dois pacotes. Um é aquela caixa grandona, e o outro um envelope, que veio somente a edição número 1 da Famitsu. Então vamos lá. Ah é, quase que ia me esquecendo. Então, bora! Aqui está, né? Eu vou abrir em pé mesmo. Porque eu não estou muito afim de montar toda aquela estrutura lá de mesa e tal, pra poder fazer este unboxing. Apesar, olha aqui, bastante jornal. Tirando jornal, jornal japonês aqui. Bastante jornal. E aqui estão as revistas. Parecem verdadeiros livros. Olha a grossura dizem aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha essa aqui, essa aqui é a Famitsu de julho de 1994. Tem até uma propaganda aqui do Super Game Boy, que eu ainda nem fiz vídeo, deveria fazer. Apesar de ser de julho de 1994, a última página tem uma propaganda do Playstation. E de Natal, né? Com o Papai Noel. Que coisa esquisita. Eu coloquei aqui na última página, pra você ver o número de páginas. Aqui tem 175, sem contar aquela publicidade que eu falei do Papai Noel e a contracapa. Esse é o número de páginas que a Famitsu tem semanalmente. Você imagina isso. Uma revista semanal que traz 180, 190. Eu tenho revistas Famitsu de mais de 200 páginas. Mas a média é essa. É 170. Entre 150 e 200 páginas. Menos que 150 eu nunca vi. Eu tô folheando aqui, olha que legal. Uma propaganda do 3DO. E também tem uma propaganda aqui do Bonk, de Super Famicom. Olha, dá pra ver aqui. Nós vamos ver isso aqui. Tem 4 páginas, da 158 até a 161. Falando sobre Super Street Fighter 2. E tá aqui, olha. 158. E terminando na 162. E olha o destaque que ele dá pro Yu Hakusho 2. Uma lá atrás, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Termina aqui com o Toguro na página final. É legal demais ver essa revista. Essa aqui foi a primeira. Eu só mostrei umas reportagenzinhas. Mostrei também alguns flyers, algumas propagandas. E é muito legal de ver. Dá pra ficar vendo isso aqui o tempo todo, né? Mas a gente tem que ir pra próxima, né? Essa aqui é a Famitsu de dezembro. Olha aqui, ó. Dezembro de 1994. Tá até desejando aqui, ó. Feliz Natal. Olha, já começa com uma propaganda do 3DO. Do Super Street Fighter 2 X do Alone in the Dark. O Virtual Stage, um jogo de futebol. E logo depois, um jogo de corrida de cavalo do Super Nintendo. É que beleza. A contracapa tem uma propaganda do Donkey Kong Country. Olha só que demais. E olha que edição sensacional. Falando sobre o Playstation. O primeiro Playstation. Outro console que eu tenho aqui e que eu tenho que fazer um vídeo também. Eu acho que eu tenho um vídeo sobre ele, mas eu posso fazer hoje um vídeo mais aprofundado. Que é o PCFX. E aqui, ó, também falando do Super Street Fighter 2 X para o 3DO. Também deram 4 páginas. Street Fighter aqui faz sucesso, hein? E olha só o que tem aqui também. Um detonado de Demon's Crest. Tem aquelas duas lá. Depois tem mais duas, quatro, seis, oito, dez páginas para o jogo. Mas realmente é um jogão. Indo pra próxima. Próxima essa é de junho de 1995. O destaque aqui é, lógico, Tekken. Olha só. Aqui tem um transfer. Você tá vendo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá vendo? Esse transfer aqui, ó. Você pode ver que ele tá invertido, né? Ele tá espelhado. Que é exatamente pra você colar em algum lugar. E o cara aqui que comprou a revista nem tocou nesse negócio aqui. Se fosse no Brasil, rapaz, era a primeira coisa que eu tinha tirado. E aí começa a falar sobre Tekken embaixo aqui, Fatal Fury 3. Mas realmente as reportagens aqui chamam a atenção. Tem muita coisa a falar do jogo. Não é algo superficial. Aqui, ó. 2 páginas, 4 páginas, 6 páginas, 8 páginas, 10 páginas, 12 páginas, 14 páginas, 16 páginas, 18 páginas, 20 páginas. E aí acabou. Aí vai pra Fatal Fury 3. Que também é a mesma coisa. Vai ter um monte de páginas. E olha só aqui no final, na contracapa, uma propaganda do Satellaview mostrando a data da transmissão via satélite do jogo. Se você não entendeu muito bem, tem um vídeo que eu explico certinho como que era a funcionalidade do Satellaview. Que não era internet, era via satélite. Gente, não dá pra mostrar tantas revistas assim. Eu queria mostrar muito mais, mas eu não vou dar a elas a importância devida. Por isso, eu vou deixar pra usar essas revistas pra fazer mais conteúdo quando tiver algo mais específico sobre algum jogo. Porque ainda tem muita revista pra mostrar e eu preciso falar da cereja do bolo, que é a revista número 1 Famitsu. Bom, aqui deveria estar a revista número 1. Eu não sei, porque eu ainda não abri, vou abrir junto com você. Mas a história dessa Famitsu número 1 foi bem interessante. Eu tava fazendo minhas pesquisas sobre a história da Famitsu e de repente me veio a cabeça de tentar encontrar as edições número 1. A Famitsu, ela veio de uma outra revista chamada Famitsu Tsujin. Mas essa número 1 é muito difícil de encontrar. E aí eu fiquei pesquisando sobre a revista número 1 da Famitsu. E elas são extremamente caras. Você encontra elas por 100 dólares, mais ou menos. E aí eu deixei pra lá. Até que apareceu uma revista que estava no leilão a partir de 1 centavo, de 1 iene. E aí é claro que eu falei, eu não vou conseguir arrematar isso pelo valor mínimo. Então eu dei um lance de até 10 dólares. Quer dizer, se alguém desse um lance abaixo de 10 dólares, eu ainda estaria ganhando. Conclusão, eu consegui arrematar essa revista por 5 dólares. Então foi muita sorte. Mas também a gente não sabe, né? Vai que não tem a revista número 1 aqui. Então a gente vai descobrir agora. Bom, é mesmo. Essa aqui é a revista número 1. Já estou mais tranquilo. E sério, gente. Sério mesmo. Eu acho que o cara nunca abriu essa revista. Olha só o estado que ela está. Aqui você vê a data, exatamente a data da primeira edição. Dia 20 de junho. Eu acho que eu vou ser o primeiro a abrir essa revista. Olha só, ela está até difícil de abrir porque ela está realmente novinha. E é claro que a primeira reportagem tinha que ser de Legend of Zelda. E você vê que ela não era semanal. Ela era bissemanal. Tinha duas revistas por semana. E eu falei para vocês que eu nunca tinha visto uma Famitsu com menos de 150 páginas. E está aqui. A primeira Famitsu, ela tinha na última reportagem 107 páginas. Mas ainda tinha algumas em branco aqui. Algumas que não estão numeradas. Então vamos jogar umas 212 páginas aí. O que dá para dizer dessa revista número 1 da Famitsu é que o papel é diferente. Tem mais uma textura de uma gramatura maior. Ela tem mais cara de livro que revista. E é sério, olha. Não tem uma dobra de abertura. Realmente um achado. Porque eu achava que ela não estava nesse estado. Principalmente pelo valor que eu consegui pagar. Porque ela é uma revista muito cara. Procura aí uma Famitsu. Ou pede para alguém que mora aqui no Japão procurar. Eu não encontrei nenhuma a menos de 100 dólares. Essa aqui está intacta. E foram 5 dólares. E esse unboxing aqui foi meio que um esquenta. Para te lembrar que eu vou fazer um vídeo. Que eu estou fazendo um vídeo. Sobre a história da Famitsu. E que já está para sair. Está no forno ali. Só faltava alguns detalhes. E alguns detalhes vocês viram nesse vídeo de hoje. Que era exatamente essas edições da revista Famitsu. Tem algumas edições que eu não mostrei aqui. Porque tem alguns jogos clássicos. São edições históricas da Famitsu. Que eu queria mostrar no vídeo mais completo. E que estão no meio desse bolo dessas revistas aqui. Desse lote. Mas eu quero saber de você. Você tem alguma história com a revista Famitsu? Famitsu conheceu alguma edição? Já pegou alguma na mão? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E eu também queria saber se você está ansioso em saber a história completa dessa revista. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí